O livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter conhecimento, tomou do seu fruto e o comeu, e o deu a seu marido, que comeu também. Esta expressão do livro do Gênesis, falando do primeiro casal, Adão e Eva, que tomam do fruto do conhecimento do bem e do mal que havia sido proibido por Deus no paraíso, nos faz lembrar da tentação de Jesus. Por isso é que Jesus, inclusive, é chamado pelo apóstolo Paulo de o segundo Adão. Parece que o primeiro Adão é tentado no Éden, o segundo Adão é tentado no deserto. Mas o próprio conceito da tentação é semelhante. Parece, inclusive, que essas duas figuras, o Adão e o Jesus no deserto, o Adão no paraíso e o Jesus no deserto, são figuras arquetípicas. E que a serpente e o diabo, presentes nestas duas cenas, também têm essa função arquetípica, quando coloca o ser humano diante das realidades fundamentais da vida. Jesus é colocado diante da sua fome e é tentado com a possibilidade do pão. O fruto era agradável ao paladar, o corpo clama. Jesus é apresentado e tem diante dos seus olhos toda a glória de todos os reinos do mundo. Lá no Gênesis se diz que aquele fruto era agradável aos olhos, é o suscitar do desejo. A alma também clama. Mas diz o livro do Gênesis que aquele fruto do conhecimento do bem e do mal também era propício para dar entendimento e fazer o homem semelhante a Deus. E Jesus é levado ao pináculo do templo e o diabo sugere para ele, pule daí e todos os anjos cuidarão de você e você será o centro do mundo. Parece que todos nós convivemos com isso, os apetites do corpo, os desejos da alma e essa pretensão do espírito humano de ocupar o lugar de Deus. O primeiro Adão falhou, o segundo Adão venceu. O que nós aprendemos com isso é que travamos, numa dimensão universal, esse combate interior. Todos os dias, em todos os lugares, todos os seres humanos estão lidando ou com os clamores do seu corpo e os apetites do seu físico ou com os desejos ilimitados de sua alma ou com as pretensões do seu espírito. Esse combate é atemporal e é universal. Esse combate aconteceu no Jardim do Éden, com Adão, aconteceu no deserto com Jesus e acontece todo dia com você e comigo. O que eu peço a Deus hoje e a minha oração é que eu jamais me renda nesse combate, jamais me renda ao mal, que eu continue lutando sempre para manter os apetites do meu corpo sujeitos à providência de Deus. para manter os desejos da minha alma descansados no favor de Deus e para manter as pretensões do meu espírito submetidas, rendidas, ajoelhadas na presença de Deus. E eu convido você também a fazer essa oração. E eu convido você também a fazer essa oração. E eu convido você também a fazer essa oração. E eu convido você também,